Música Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso... Dono, aumenta essa trilha aí, Leozinho, para de economizar que é de graça a trilha. Aí, pô, ao nosso bandido na área, ao nosso donos da bola, quarta-feira de Copa do Brasil, Botafogo vai pra Brasília, já tá em Brasília, pra pegar sabe quem? O Jacaré. É, Cariacica, perdão, pra Cariacica, onde a gente já foi algumas vezes. Sabe quem tá de fora? Tobinha. Sabe quem tá dentro? Tiquinho. Vai ter essa troca aí, Tobinha de fora tá rindo, né, homem de ferro? Tá de fora, Tiquinho volta ao time do Botafogo, será que vai dar um up? Amanhã tem Vascão na Copa do Brasil também, hoje tem voltaço classificado pra semifinal do Campeonato Carioca, Volta Redonda pega o Atlético Goianiense no... Tônio Ascioli. Tá vendo aí? Nova Iguaçu também joga contra o bom Novo Mutum? É Mutum do mais grosso. Nova ou Novo? Nova. Aumentei aqui o meu... Nova Mutum. Nova Mutum, sabe onde? Laranjão. Laranjão. Três e meia da tarde. Vai tá fresquinho hoje lá em Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Bom, o programa tá recheado, vamos falar muito de Botafogo, Dorilove já tá se preparando pra falar com a gente, porque agora é hora, sabe de quê? De enquete na tela. Enquete é pra você que tá participando com a gente pelo YouTube da Bande Rio, o quanto mais vocês comentarem, mais o João vai ficar no meu ouvido. Lê aí, lê aí. Aí eu tô lendo e aí a audiência tá subindo também. Então vamos lá, ó. Participação, enquete já está online no YouTube da Bande RJ. Você participa com a gente. Se o Bota for eliminado hoje, Luiz Castro cai sim ou não? Isso aí é opinião, tá? Não é tentando prever um futuro. É tipo, vocês derrubariam o Luiz Castro se você fosse o John e tivesse toda a grana do John e tivesse dois clubes como o John... Três. Três, né? Ah, é, tem o Palace lá. Boa tarde, bigode. Tem o Molenbeek lá na Bélgica, não são só três não, são alguns. São alguns. Boa tarde pra você, GV. Tudo bem. Boa tarde, Tiaguinho. Boa tarde a todo mundo que nos está acompanhando. Eu não derrubaria o Castro mesmo em caso de eliminação. Mas se o Botafogo for eliminado, eu acho que ele cai. Por que assim, Tiaguinho? Já que já mostrou o Tiago, já deu spoiler, já tinha falado dele também. Eu tenho certeza, eu tenho muitos amigos botafoguenses, inclusive o Presidio. Que o torcedor comemorou a classificação lá com o Sergipe e tal. Mas lá no fundo, sabe o fundo? O fundinho. O âmago. Aqui assim, ele falou. Irmão, que sacanagem que fizeram com o Sergipe. Botafogo não tem nada com isso. O Botafogo não tem culpa. O Botafogo não pegou e levantou a placa. O juiz que deu o acréscimo. O Botafogo não tem nada com isso. Foi lá com o Adrielson e Pimba. Então, mas lá no fundo, essa geração aí que é mais antenada, né? Falou, pô, maior vacilação. Só que, águas passadas. Hoje tem um brasiliense lá em Cariacico, onde o Botafogo tem muita torcida. Tiago Carvalho. Põe a sua máscara. Claro. Cara, tu tá estiloso, hein? Gostou? Toma ele ali, Clebão. Você tá estiloso, rapaz? Eu me arrumei pra vir te ver, pô. Tava com saudade. Você tá bonito, rapaz. Gostou? Sobe aí, sobe aí nesse banco aí. Sobe aí pra te ver o negócio. Subi no banco? Clebão, abre aí. Bota a música do Steve B, do Kennedy aí. Sobe aí, só pra te ver. É tipo um desfile aí. Levanta aqui, Flavinho. Vem pra cá. Eu também. Sobe aí, de lá. Desfila de lá pra cá. Quer que eu suba no banco? Eu quero que você faça um Fashion Rio. Que isso, cara. Vai lá, desfila aqui em cima, aí. Aí, aí, aí. Bota uma música aí. Bota a música de desfile. Pode, pode. Vai, moleque. Porra, que isso, moleque. Tem que olhar pra frente, né? Tem que olhar pra frente. Aí parou e tu faz aquecer. É o Bint, mané. Que isso, cara. Na moral, tu é o Bint, mané. Mas aqui. Tu é o Thiago Bint. Não, bom, aqui em cima do banco. O cara é top model, mané. Cara, esse programa é bom demais. Agora a gente vai procurar pra próximo dia uma música mais animada. É, é. Pra gente vir dançando e tal, né? Ah, é? Não sei. O cara quer dançar tá bom. É, em cima do banco. O programa tá mudando rápido. O cara quer dançar no banco, mané. Acabou que ele vai pedir um chuveiro e uma camiseta branca. Já viu camiseta molhada aqui, ó? Não, não, não. Aqui, o cara, o cara. O programa começando aqui, ó. Esse é o programa de outro horário, cara. Aí eu vou ter que falar igual o cara do NGB News, negão, oi. Joga pra lua, moleque. Mostra porque tu veio. Joga pra lua. Beijo pra rapaziada do NGB News. Bombado no Twitter. Thiaguinho, cai ou não cai? Eu acho que ele cai se o Botafogo perder hoje, até pelo contexto. A Copa do Brasil é um dos torneios mais importantes, né? Do calendário. Mas eu também não derrubaria o Luiz Castro. Acho que ele nem é tão culpado, assim, pelo momento do Botafogo. Acho que o time falta algumas peças. E o Luiz Castro não é o principal fator que faz o Botafogo jogar mal. Muito bem, Thiaguinho. Ele já tá ao vivo lá. E ele tá pensando que ele vai entrar ao vivo pra trazer reportagem e não vai dar opinião. Aí ele lá, Igor Dorileu, tá em frente. Essa é a sede... General Severiano. General Severiano. Aqui do lado, em Botafogo, no bairro de Botafogo, onde fica a Band também. E, Guardorileu, antes de você trazer todas as informações, como o bom jornalista que o senhor é, você acha que se o Botafogo perder pro Jacaré hoje, pro Brasiliense, o Luiz Castro cai ou não cai? Boa tarde. Boa tarde, GV, Flávio, Thiago, todo mundo que tá ligado nos donos da bola. Eu acho que cai sim, GV, pelo acúmulo de coisas, né? Campeonato Carioca, acabou não conseguindo a classificação pra semifinal. Aquela passagem ali pelo Sergipe na primeira fase também foi no apagar das luzes, de uma forma que o torcedor botafoguense não esperava. Então, eu acho que pelo conjunto da obra, como o Thiago disse, ele não é o único culpado, mas é um dos culpados. Então, eu acho que pelo conjunto da obra, se o Botafogo cair hoje, ele pode acabar deixando o clube sim. Bom, mas falando sobre o Botafogo, essa partida pode ser também uma virada de chave pro clube, né? Depois de uma semana sem jogos, o Luiz Castro teve tempo pra preparar a equipe e hoje enfrenta o Brasiliense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela segunda fase. E nessa fase é jogo único se empatar pênalti. Diferentemente da primeira fase, o Botafogo não tem vantagem do empate. Em caso de empate, a definição vai para os pênaltis. O Botafogo já acumula alguns tropeços, algumas campanhas ruins nesse início de temporada e precisa muito dessa vitória pra dar tranquilidade, não só ao elenco, mas também ao técnico Luiz Castro, como a gente vinha comentando. O volante Tietchê reconheceu isso e falou sobre a importância dessa vitória de hoje. Vamos ouvir. A gente sabe que a gente está um pouco aquém do que a gente tinha apresentado no início do ano. A gente está buscando essa melhora também. A gente sabe que tem que acontecer e tem que ser uma resposta rápida. Então a gente vai procurar dar o nosso melhor aí e sair com um bom resultado, que é a vitória e a classificação. Entre os relacionados, o Botafogo tem algumas novidades pra hoje. O lateral direito argentino, Di Plácido, que veio do Lanús, pode fazer a estreia com a camisa alvinegra. Outro nome que reaparece é o Meia Eduardo. Depois de quase cinco meses, ele está recuperado de uma lesão na coxa, uma lesão muscular, e pode ser utilizado pelo técnico Luiz Castro. Outro em presença confirmada são o lateral esquerdo Marçal e o atacante Tiquinho Soares. A suspensão deles vale apenas para o campeonato carioca. Então estão liberados para as outras competições. O desfalque fica por conta do Vitor Sá, que ficou em tratamento aqui no Rio de Janeiro. Falando rapidamente sobre o adversário, o brasiliense tem nomes bem conhecidos do futebol carioca. O principal deles é o Hernani Brocador, que inclusive já foi carrasco do Botafogo na própria Copa do Brasil, quando atuava pelo Flamengo. Outros dois jogadores que o torcedor botafoguense vai se lembrar bem é o Chiesa e também o Yuri Mamonti, que já passaram aqui pelo clube. Então, GV, o Botafogo vai ter que tomar cuidado com a lei do ex. Muito bem, Igor Dorileiro. Está igual a novela mexicana, cara. Tem um negócio falando, já viu? Fecha aqui em mim, o Bert Riz. Aqui, novela mexicana. Flávio, você fala assim, ó. Do final de semana, decisão na tela da band. Essa frase, tá? Corta aqui, novela mexicana. Um, dois, três e já vai. Final de semana, decisão na tela da band. Ai, em mim aqui, cara. Ô, Bessa, está dormindo? A gente está fazendo novela mexicana aqui, pô. É porque estava um sim que deu um probleminha, que a gente está pegando o Wi-Fi na padaria. Que a gente falou pra ele botar lá. Bom, vou botar o Campinho na tela aqui, então. Já que o Bessa não quer que eu faça a minha novela mexicana, ainda dá aquela olhada na dois ali. Vamos lá. Time do Fogão que vem hoje à noite, que vai, né? Acampou hoje à noite pra jogar contra o Brasiliense. Lucas Perri, o homem que está garantindo pro Botafogo. Na lateral direita, Estredo de Plácido. Quero que vocês dois depois tragam informações sobre essa lateral pro torcedor botafoguense que está em casa. Adrielson, Quest e Marçal. Que ali não tem nem discussão. Tietchan e Marlon Freitas. Aí tem aquela linha de três ali. Com Carlos Alberto, ex-América Mineiro. Lucas Fernandes e Luiz Henrique. No ataque, a volta de Tiquinho Soares, que está suspenso só em competições da Fergie. Nacional, ele pode jogar. E aí, Bigode? Ah, GV, eu gosto. Eu gosto desse time. Eu acho que a presença do Di Plácido hoje, ela vai servir pra gente ter um parâmetro do que ele pode entregar a esse time do Luiz Castro e a esse time do Botafogo. Eu não tenho muitas informações sobre ele. Não vi muitos jogos do Di Plácido. Mas pelas imagens, por todo o estudo, a gente vê que é um lateral com bastante força física. É um lateral que costuma chegar bem no ataque, defende bem também. Então eu quero ver como é que ele vai se comportar. Por quê? Porque hoje eu acho que a lateral direita do Botafogo é um grande problema. Porque o Rafael não vem bem, tem problemas de lesão constantemente. Aí jogou o JP Galvão, que é um garoto que nem foi relacionado hoje. Então eu acho que o Di Plácido, a expectativa do torcedor do Botafogo é que ele seja o lateral direito titular desse time. Mas tudo isso é claro. A gente está falando aqui antes de vê-lo jogar com a camisa do Botafogo, o que vai acontecer hoje. Eu gostei muito do lado esquerdo a presença do Luiz Henrique. O Luiz Henrique já vinha jogando bem, ele já vinha encontrando um pouco mais de facilidade pra jogar. Ele não foi muito bem no ano passado. Ficou afastado por algum período, um certo período. Mas esse ano parece que ele está com a cabeça melhor. Acho que o extracampo está melhor. Ele vem entrando bem. E eu acho que hoje vai ser um teste muito importante pra ele também. Porque se ele for bem hoje, eu acho que ele ganha essa vaga do Vitor Sá. Que não pôde jogar por conta de uma questão física. Mas eu acho que o Luiz Henrique, ele tem um pouco mais do drible do que o Vitor Sá, por exemplo. É um cara que, no meu ponto de vista, se assemelha um pouco mais ao Jefinho do que comparado ao Vitor Sá. Que pra mim tem uma importância tática muito maior. Então, acho que hoje eu espero ver um time do Botafogo um pouco mais solto. Não um time engessado, como a gente viu, principalmente nesse jogo contra o Sergipe. Acho que o Botafogo tem que ter um pouco mais de criatividade. Outro ponto importante é a presença do Carlos Eduardo, que prefere ser chamado de Eduardo agora. Não vai ser titular, começa no banco, depois de cinco meses, como o Doril eu disse. Ano passado, pra mim, era o equilíbrio desse meio campo do Botafogo. E eu acho que a presença dele hoje, pelo menos no banco, é muito importante. Vamos ver se ele tem condição de atuar pelo menos 10, 20 minutos. Acho que vai ser muito importante esse jogador pra sequência da temporada. Bom, Thiago, eu ia te fazer essa pergunta sobre o Eduardo, né? Ex-Carlos Eduardo, aquele que tava no mundo árabe, que muito clube teve interessado. Acho que até o Flamengo teve interesse dele na altura. O que ele muda nesse time do Botafogo? Tô falando nesse time recente, que perde pra portuguesa, que classifica com o Sergipe, mas jogando mal. Que no estadual, que perde pro sub-20 do Flamengo. O Eduardo é um dos principais jogadores do Botafogo do último ano, né? Aquela boa campanha do Botafogo no final da Série A, que a gente até falou aqui, ficou discutindo se dava pra pegar o G8, se não dava. Em algum momento a gente falou que a Sul-Americana também era uma boa oportunidade do Botafogo pra esse ano. O Eduardo é muito responsável por isso. Ele era o cara que construía aquele time. Ele dava aquele último passo, às vezes, pra assistência. Era o cara que construía o meio de campo. E isso tá fazendo falta no Botafogo hoje. Não à toa, o Lucas Fernandes vai ser o cara hoje mais ofensivo do meio de campo. O Lucas Fernandes é um volante. Então, assim, tá faltando o cara que construa. E esse cara é o Eduardo. Hoje não tem condições de jogo. 90 minutos, tá voltando de lesão. Mas quando tiver, sem dúvidas, que ele é um dos principais jogadores desse time. E vai ser titular, naturalmente, no time do Luiz Castro. Agora, até defendendo a questão que eu falei sobre o Luiz Castro, sobre ele não ser o principal causador dos problemas do Botafogo hoje, pra que isso se confirme, o Botafogo precisa vencer e vencer bem hoje. Hoje o Botafogo tem a volta do Tiquinho, tem a volta do Marçal. Querendo ou não, o Rafael tá à disposição. A Estredo de Plácido até corrobora um pouco com a questão de que o Rafael não deu certo, né? Quando ele chega ao Botafogo, ele chega com uma baita contratação. Era pra ser o cara. Quando chegou, se disse alvinegro, etc. e tal. E é torcedor do Botafogo. O torcedor comprou muito essa ideia, mas dentro de campo não funcionou tão bem. Sem contar as questões das expulsões. No campeonato carioca, das punições. E expulsões que o cara desse gabarito, o porte não pode. E com o status que chega, né? Com a responsabilidade que chega. Ele chega pra ser um dos líderes desse grupo. Não só ele, mas o Tiquinho também. O Marçal. São três nomes de três caras que você espera que sejam os líderes de cada setor. E que não funcionaram, pelo menos, psicologicamente, né? O Luiz Castro falou sobre isso. Sobre o Botafogo precisar ser mais consciente mentalmente dentro de campo. Bom, bota na tela aí pra gente, Joãozinho. Ó, olha aí. Cadê? Vamos falar de aproveitamento. Como diria nosso amigo Carlitos, vamos falar de nível técnico, isso aí é? Vamos falar de aproveitamento. Ontem, aqui no nosso Resenha Furada, foi o seguinte. Se VP e Luiz Castro fossem brasileiros, já teriam sido demitidos. Vamos lá. Aproveitamento do Castro. 49% do torcedor do Botafogo. É hora de printar agora, hein? Pra botar no grupo mais tarde, pra justificar suas decisões. Aí, ó. Bota aí. Vamos lá. Luiz Castro, 49%. Zé Ricardo foi demitido com 50% de aproveitamento. Anderson Moreira caiu com 73% de aproveitamento, o que é um absurdo. Sim. Com acesso. Conseguiu a vaga e foi um absurdo pra mim. Mas aí, beleza. Veio o SAF, tem dono, beleza. Chamusca caiu com 50% de aproveitamento. E aí, o nosso querido Alberto Valentim, que Deus é justo, mas a calça dele também, foi demitido com 42%. O que foi, cara? Cara, tu viu que essa semana passada teve um gol que saiu exatamente daquele lance do Alberto Valentim? Que toda saída de bola do Alberto Valentim tem oito jogadores que fazem a linha do meio de campo. Tu lembra disso? Todo jogo do Alberto Valentim, todo jogo, eu acho, não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que o Alberto Valentim tomou um gol assim lá no Egito e trouxe a jogada pro Brasil. Todo jogo depois que ele voltou do Egito, ele começa o jogo, saída de bola do time do Alberto Valentim, são oito jogadores na linha de meio de campo, quatro de um lado, quatro do outro, um dá a saída e o outro defende. É o único jogador que recebe. E o time toca a bola e corre todo mundo pro ataque. E lançamento. Todo jogo, todo jogo. Aí esses dias eu tava no Twitter e teve um gol, eu não sei qual foi o time agora, assim, eu vi o gol saindo. Vai recuperar um dia. Que foi exatamente assim, GV. Oito jogadores na linha do meio de campo, o cara tocou pra trás, o time saiu o tabelão, entrou com o gol, entrou com o bola e tudo. Meu Deus do céu. E foi exatamente a jogada do Valentim. Estão olhando ele. O Valentim é o gênio, pô. É o gênio. Ele descobriu o seu jogado. É verdade. Ô, Amêndola, o único treinador que perde aproveitamento pro caixa foi o Alberto Valentim. E aí corrobora o que a produção trouxe ontem, né? Se fosse brasileiro, talvez não tivesse essa sobrevida que vem tendo. Porque eu não sei se vai ter hoje caso o Botafogo não vença. É, eu assim, eu acho que... Você gosta do trabalho dele? Eu gosto. Eu gosto. Mesmo o Botafogo nessa fase ruim? Eu acho que a gente já conseguiu ver o Botafogo com uma cara do Luiz Castro. Mas não desgasta igual o relacionamento? Ah, GV, eu acho que desgasta. Mas assim como o relacionamento, você tem como consertar. Ah, é? Eu acho que tem como consertar. Gloveson, Gloveson. É, no meu ponto de vista, cara, é óbvio que a gente tem que também frisar. O Whindersson Moreira jogou a Série B. O Zé Ricardo, inclusive quando o Zé Ricardo saiu do Botafogo, ele foi... Os torcedores lá no aeroporto cercaram ele, aquela cena horrorosa. É, foi uma cena feia, né? Horrorosa. O Luiz Castro pegou a Série A contra adversários muito melhores, num processo de início de SAF. Era um pouco diferente. O time do Botafogo não era aquele time. Quando no meio do ano chegam os reforços, o time do Botafogo engrena. Muda. E aí esse período, pra mim, foi o melhor período do Luiz Castro à frente do Botafogo. Se a gente pegar o recorte desse ano, não tem Jefinho, que era o cara que desequilibrava. É um time que perdeu algumas peças e não teve outras peças de reposição. A gente tem que levar isso em consideração também. Mas de qualquer maneira, é um aproveitamento muito baixo. Até porque a gente tem que levar em consideração que esse ano o recorte é de Campeonato Carioca. E o Campeonato Carioca não tem o mesmo nível do Campeonato Brasileiro. Então são alguns fatores que a gente precisa, antes de opinar, ter isso em mente. Mas eu acredito que o Luiz Castro ainda vá render esse time do Botafogo. Ele vai fazer o time render. E eu acho que, pra isso acontecer, ele precisa, primeiro, de novos jogadores. A diretoria precisa contratar. E eu acho que também ele precisa fazer uma autocrítica. Porque do jeito que as coisas estão, não estão funcionando. Então ele precisa encontrar alternativas. Ó, torcedor rubro-negro tá aqui na expectativa, querendo saber. Uribe vem, Uribe não vem. Vai encaixar o Uribe. A mulher dele, a esposa, deixou vir, não deixou. A gente vai trazer tudinho pra vocês já, já. Antes, só vou botar uma arte aqui na tela pra mostrar o quanto o Botafogo patinou na Copa do Brasil ao longo dos tempos. Em 2001, caiu pro Remo na segunda fase. Cara, olha isso. Agora é hora do torcedor anti-Botafogo. Printa, vou sair da frente, vai. Printa pra sacanear o colega botafoguense. Ô, Bessa, vai mandar no seu WhatsApp, hein. 2004, caiu pro Gama. Em 2005, caiu pro Paulista, também na segunda fase. Em 2006, pro Ipatinga. 2007, Figueirense. 2009, americano, irmão. E não é o americano do Caixa d'Água, não. Na segunda fase. 2010, Santa Cruz. 2015, Figueirense na terceira fase. Essa aqui foi doída. 2018, caiu pra Aparecidência na primeira fase, irmão. É o Botafogo, gigante Botafogo. 2019, caiu pro Juventude na terceira fase. Em 2020, caiu pro Cuiabá nas oitavas. Mas o Cuiabá é muito menor que o Botafogo. Em 2021, caiu pro ABC, também na segunda fase. Nem chegou a mata-mata. E em 2022, caiu pro América Mineiro, que é muito menor. Nas oitavas. Inclusive, o Carlos Alberto, que hoje tá no Botafogo, jogou muita bola naquela altura. E assim, isso aqui é um recorte de verdade agora. Parabéns pra nossa produção, que fez essa recapitulação aqui. Porque isso mostra muito, cara. Ô, Thiago, isso aqui, pro torcedor botafoguense acostumado, com o Botafogo glorioso, isso aqui dói, cara. Só passou na, 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 na. Só aqui, nas oitavas, a maioria, segunda fase, terceira fase, pra time muito menor, irmão. O torcedor do Botafogo costuma dizer que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? E assim, eu acho que quando vem um time de menor expressão, com todo respeito a vários deles aí, como o Figueirense, o próprio Cuiabá, mas quando vem um time de menor expressão enfrentar o Botafogo, acho que o torcedor tem até mais medo. Porque ele sabe que essas coisas acontecem com o Botafogo e acontecem com uma certa recorrência. Então, tem aquele, às vezes é melhor pegar um time que você conhece melhor, que é mais fácil de você estudar. Um time que tem uma maior competitividade nacional do que pegar um time que talvez seja mais desconhecido e que você seja surpreendido. Já não foi, assim, contra o Sergipe na primeira fase, já foi daquele jeito que a gente viu, né? Gol os 52 de segundo tempo, do Adriel. Se não tem aqueles tempos todos de acréscimo lá, ou se faz os gols que, na verdade, não perdeu, né? O Perri que defendeu. Aqui, a gente acrescentaria primeira fase para o Sergipe, com todo respeito ao Sergipe, que é um grande time do Nordeste, tem torcida e tudo mais. Mas aí, olha esse quadro, cara. Esse quadro aqui é para o cara sentar, botar o Pablo do Arrocha, que é a sofrência, tomar a talagada de Velho Barreira e sofrer. Olha isso aqui, cara. É complicado, é muito complicado. A última vez que o Botafogo passou das oitavas de final foi em 2017, que o Botafogo caiu na semifinal para o Flamengo. Foi naquele ano. Mas aquele foi um ano atípico também, né? Foi um ano da Libertadores, exatamente. Bom, boa sorte para o Botafogo mais tarde. Tobinha está de fora, mas tem Brocador, tem o Bolt. Kaiser, né? Kaiser, Mamute. Mamute, que inclusive deve ser titular. Kiesa. Jesus. Lei do ex tem 70 chances, né? Kaiser não, era o Kiesa, falei errado. Kiesa, Kaiser é aquele outro negócio, o geladinho dele. E o Rada? O Rada, o Rada, Rada? Radamés? Nosso parceiro Radamés. Beijo para o Rada, estarei assistindo. Bom, vamos falar de Mengão agora, porque eu quero saber o seguinte, Flavio Amendo. Fala comigo. Tiago, está solteiro, Tiago? Estou. Vou te perguntar de novo, hein? Vou te dar uma chance. Eu estou solteiro. Está solteiro, Tiago? Solteiríssimo. Enrolado? Não. Está fazendo planos? Nenhum. Nenhum, pô. Solteiríssimo, tranquilíssimo. Então tá. Solteiríssimo. Flavio Amendo, a gente sabe que não. Estou num relacionamento lindo com a Lulu. Quem que toma a decisão lá? Você, da sua vida. Você ou você sempre consulta a Lulu e fala, Luiz, e aí? Você acha que eu devo ir com o meu tênis preto? Com o meu tênis branco? Você acha que eu devo ir para o estúdio? Fico sendo repórter? Vou trabalhar nas casas da Bahia? Sei lá. Como é que é? Você ou ela? Eu consulto ela sempre. Mas ela geralmente me deixa à vontade para escolher. Mas aí se eu erro, ela critica. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo casos de família aqui em G.V. Goldsmith? Por que está acontecendo isso nessa novela do Uribe? Ele está no Porto, em Portugal. Tem os filhos dele lá. A esposa dele gosta, ele é colombiano. Gosta muito de morar em Portugal. E Porto, quem já teve a oportunidade de vir, é uma cidade repetacular. E a patroa não está querendo muito vir para o Brasil. E ele está querendo jogar no malvadão, que é o que parece. Aí como é que faz, bigode? Aí senta e conversa. O Flamengo é uma história muito semelhante à do Felipe Luiz, né? Exato. O Felipe Luiz, quando veio também, a esposa dele ficava meio reticente de vir ao Brasil. Porque muitos anos na Europa. E o Uribe já está no Porto desde 2019. Então você já tem quase quatro anos aí vivendo uma vida diferente. Mas assim, viver aqui no Rio de Janeiro ganhando milhão por mês, vai ser ruim para quem. E jogando no malvado, né, pai? Vai viver bem, não vai não. Não vai viver bem. Quem não vive bem, o cara ganhando milhão por mês, meu filho. Vai morar no melhor condomínio. Aí não tem como comparar, assim, o Porto campeão na Champions e tarará. Mas a cidade, eles falam, torcida, cidade, de proporção, né? Até porque não dá para comparar, um na Europa, outro aqui, né? Sim. Agora, um estádio do Flamengo, o que ele vai viver aqui no Maracanã, ele não vai viver. O Uribe sabe disso, né? Ele é colombiano, ele conhece bem o Nacional, o futebol sul-americano. Ele sabe o tamanho do Flamengo. Inclusive, se eu fosse a torcida do Flamengo, já ia lá no Instagram da esposa do Uribe. Já falava para ela. Vem isso. Ela que está decidindo, ela que está decidindo o futuro dele, vai lá. Pô, então libera o Uribe, é que ele vai ser feliz. O Flamengo está precisando de um jogador como o Uribe, tá? O Uribe joga muita bola. Ele chega aí para fazer qual função ali? Vai ser o primeiro homem, né? Eu espero que ele seja o primeiro volante. O lugar do João Gomes. Exatamente. Eu não sei se vai ser o primeiro, não. Acho que ele vai jogar, vai ser o segundo homem. E quem vai ser o primeiro? Thiago Maia. Mas aí vai continuar faltando um João Gomes. É, eu acho que ainda continua faltando um João Gomes. Eu preferia que fosse o primeiro. Mas o João Gomes não era o primeiro volante no Flamengo. Ah, não? O João Gomes era o segundo volante. Mas era o que mais marcava, né? Ah, mas ele era o segundo. O de contenção era o Thiago Maia. O João tinha até a liberdade de pensar em um pouquinho mais. O João era o boxe-to-boxe, então? Exatamente. Que vocês gostam. Ué, o gol contra o São Paulo, que ele faz de cabeça, ele pisa na área. O Uribe tem essa característica. O Uribe é um jogador, para mim, completo. Mas aí o Maia vai ser o contenção? Eu acho que sim. Vai manter do jeito que era antes. Vai manter do jeito que era. É porque o João, ele podia até não ser o primeiro. É porque o João tem mais combatividade. Mas o Uribe, pelo menos as características do Uribe, ele é um cara que desarma muito. Ele é muito combativo. Ele tem uma competitividade muito boa. Você vê que ele sempre, às vezes, volta atrás da marcação, quando o time já está tomando contra-ataque. E, às vezes, em um carrinho, em uma jogada por baixo, ele desarma muito. Tem muitos lances do Uribe fazendo esse tipo de jogada. Ô, Thiaguinho, mas o João tem 20, ele tem 31, jovem. O pulmão não é igual, não. Ah, mas já tem anos de carreira. Então? Mas ele sabe encurtar o campo, já joga na seleção. Corre certo, ele corre certo. Ele corre direitinho. E, pô, o cara não é titular. Você está com quantos anos, meu irmão? Não, eu estou com 20. Não, mas aí nem se compara. Não, perda. Eu tenho 29, mas... Mas com 20, você não faz... Com 20, você tinha um pouco mais de vitalidade. Absolutamente, sem dúvida. Mas você até queria mais, né? Você queria muito mais. Mas eu acho que o Uribe, cara, assim, eu posso até queimar minha língua. Mas o Uribe, no meu ponto de vista, é a contratação perfeita para esse Flamengo. Mas chega para jogar? Chega para jogar. E o que faz com o Gerson, com o Vidal? Corre atrás. Eu também não sei, não, meu amigo. Porque o Uribe tem que jogar. Corre atrás. Até porque o Gerson, o Vidal, etc, e tal, todos tiveram chances, né? E todos chegaram com o status para jogar também. Porque quando o Vidal chegou, a gente ficou, meu Deus, é o Vidal. Quem vai sair? Cara, o Vidal, o Vidal está jogando no Brasil, o Vidal tem que jogar. Falamos sobre isso sempre. Quando o Gerson chegou, caraca, 93 milhões é a maior contratação. E eu falei sobre isso aqui no programa. Eu falei, o Gerson chega para jogar. Mas era óbvio no início. Não, exato. Tudo bem, eu acho que hoje o Uribe chega para jogar também. Pode ser que daqui a dois meses e não era para jogar. Mas quem vê o Uribe hoje, as características dele, o que precisa ser do Flamengo hoje, ele chega para jogar. Vamos supor que você é o VP. Quem é a sua volância do Flamengo ali? Thiago Maia, Uribe... A Meiuca, né? A Meiuca. E Gerson. E aí? E aí tira quem? E aí... Para botar os três, tem que tirar um na frente. O Vidal não joga, a Rascaeta joga. E eu estou pensando no caso do Everton Ribeiro. Você tem... Não, mas aí você tem que... Não, beleza. O Vidal a gente já entendeu que no seu time não está ali de primeira. Mas aí você tem que tirar um do quadrado mágico. Então, eu estou pensando no caso do Everton Ribeiro. Não, tem que pensar. Você tem que ser o Vitor Pereira. Decida, passa. Ah, você já que decidiu agora, agora, agora... Se você fosse o VP, é... Vai jogar Thiago Maia, porque é o cara que vai ajudar na marcação. O Uribe e eu vou ficar com dois meias. Porque eu vou jogar com o Everton Ribeiro e a Rascaeta não tiraria. O Everton Ribeiro e a Rascaeta agora. Agora, é uma pena a gente... Nunca! Nunca! Mas é uma pena você ter o Gerson de volta e o Gerson não está rendendo da forma como a gente jogava. Cara, mas aí, assim... Mas é isso, futebol é momento. Então, no momento, o Gerson ficaria no banco. Eu acho que o Uribe vai chegar e vai escolher a camisa. Daqui a pouco o Marcau está ligando ali para o jornalista. Eu estou achando, sinceramente. E o que ele está jogando no Porto já há um tempo, não à toa ele é titular, ele é um dos principais nomes desse time. Ontem jogou a Champions contra a Inter, fez um belo jogo apesar da eliminação do Porto. Ele foi bem ontem? Foi bem ontem. É um jogador que é experiente. Eu, no meu ponto de vista, chego para jogar, chego para escolher camisa. E digo mais, tem toda a cara de dar certo para o Flamengo esse cara ali. É o último colombiano volante. O Flamengo sonha com ele até hoje, que é o Cuadjar. Sim. Que está lá no Al-Rilau. Falando em Vitor Pereira, olha o que... Pô, nego... Pô. Pô. Vou falar bem rua. Rua, como a gente fala. Bagulho de X9 é mó vacilação, mano. Bagulho de X9, de talaricagem... Deixa eu ver que esse não é o caso, né? De X9... É, não é. Nesse caso que não é. O Vitor Pereira falou sobre isso, sobre vazar informação e escalação do Flamengo. A culpa não é do jornalista nem do blogueiro. A culpa é de quem vaza. O jornalista faz o papel dele. Se o Thiago souber, ele vai dar no Twitter. O Flávio vai dar no Twitter. O blogueiro vai dar no Instagram dele. A culpa é de dentro para fora. Ou culpa, se é que vocês acham que tem culpa. Vamos ver o Vitor falar. Vamos ter que solucionar de alguma forma. Vamos ter que solucionar de alguma forma. Porque, de facto, esta escalação que sai é uma escalação que beneficia sempre o adversário. Beneficia sempre o adversário. Ainda não sei como é que a informação é obtida. Mas vamos ter que investigar. Vamos ter que perceber como é que esta informação é obtida. Eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar taticamente, estrategicamente. Preparar o jogo. Independentemente se a escalação sai ou se não sai. Mas, de facto, incomoda um bocadinho porque dá vantagem ao adversário. Como é que descobre quem é o X9? Como é que cala? Isso não é um caso novo no Flamengo. Já aconteceu com vários treinadores. Vários deles tiveram a mesma reclamação no Flamengo. Não estou querendo... X9, se você estiver querendo uma ponte para passar, você me passa que a gente joga lá no Twitter. Não tem problema nenhum. Mas agora me colocando lá do Vitor Pereira, que é o lado da situação. Ele está passando por um problema que já acontece no Flamengo há pelo menos uns 2, 3 anos. Como o Flávio acabou de lembrar, o Jorge Jesus foi o último que não sofria com isso. Todos os outros treinadores que vieram depois do Jorge Jesus sofreram com o mesmo problema. Eu não sei se é um cara que passa, são dois ou cinco. O que é isso, jovem? Toda a escalação do Flamengo... O Andrade passava por isso lá atrás. Os treinadores da minha época, na semana da Copa do Brasil, passaram por isso. Mas o Jorge Jesus não passou. Dali pra frente, todos reclamaram da mesma situação no Flamengo. Tenho certeza. Mas qual é a solução, Bigode? A solução é o que o Jorge Jesus fez. E o que o Jorge Jesus fez? Fechou. Ninguém assistiu o treino do Flamengo com o Jorge Jesus. Mas ninguém? Como assim? Ninguém. Era só a comissão técnica. Mas e o cara que tem que cortar grama, a pessoa que tem que limpar a grade? No momento do treino, ninguém estava perto do campo onde jogadores treinavam. Ninguém. E ele instalou a própria comissão, ele trouxe todo mundo. O futebol com o Jorge Jesus era dele. O futebol do Flamengo era do Jorge Jesus. Ele comandava o futebol do Flamengo. Hoje não. Hoje quem comanda o futebol do Flamengo não é o Vitor Pereira nem a comissão dele. É o departamento de futebol. Hoje você vai olhar, ver jogo do Flamengo, treino do Flamengo, tem amigo de jogador que vai ver treino, tem amigo de não sei quem que vai ver treino. E aí as coisas... E assim, hoje com a questão da rede social, você tem diversos profissionais que trabalham no campo para fazer o vídeo, para cortar não sei o que, para fazer aquilo ali, para fazer a infraestrutura, não sei o que. Então assim, tem um episódio de ver que em 2019 eu estava no Indurubu e aí o Jorge Jesus abria 10 minutos de treino. Eu estava lá os 10 minutos. Chegaram... Foram 9 minutos, eu fiz uma entrada ao vivo, saí, tinha um pessoal fazendo uma... Não uma obra, mas estavam reformando o gramado, uma parte do gramado onde jogadores treinavam. Chegou no momento da imprensa sair, o Jorge Jesus foi até o rapaz que estava trabalhando nessa organização do campo e bateu nas costas e falou, meu amigo, agora não tem como você trabalhar. E tirou o cara. E ninguém assistiu o treino do Flamengo. Aí não vazava. Então, vamos trazer uma discussão aqui que eu estava assistindo, aliás, o podcast do Benja, que é muito legal, o Benja Bemúcio. E aí o Alex estava lá falando que acho que o William, quando foi embora, não foi porque a esposa estava com medo do Brasil, foi por conta da opinião dele, né? Foi por conta do Vitor Pereira. Aí teve o Roger Guedes, teve o Juliano, teve outro amigo nosso aí que não quis falar, mas falou pra mim que realmente o ambiente era difícil. Você pode tirar todo mundo de um treino. Todo mundo. O cara da grama, a imprensa, o amigo de jogador, mas você não pode tirar o jogador. Sem dúvida. E se no Flamengo tiver jogador barrado, insatisfeito, como tem tantos no Corinthians, inclusive titulares? Esse cara não tem o que fazer, porque ele vai terminar o treino, vai tomar o banho, vai entrar no belo carro dele a diesel, vai pegar o zap. Mas aí você concorda comigo que você diminui muito mais as possibilidades? Claro. E aí você tem até, por exemplo, são 20 jogadores no elenco, são 5 da comissão técnica, vamos chutar, são 5 da comissão técnica mais 20 jogadores. Você vai ter 25 pessoas no treino. Você tentar descobrir das 25 pessoas quem é que vaza é muito mais fácil do que você descobrir de 50 pessoas. Até porque esses são os seus, né? Se você é o treinador, esse é a galera que você comanda. Se você não está conseguindo lidar com os seus, a gente já tem um problema aí. Porque eu acho que o primeiro, o princípio de um treinador é ele ser um bom gestor também. Mas agradar todo mundo. Nunca vai agradar. Nunca vai agradar. E sempre vai ter um que vai estar insatisfeito, porque sempre vai ter um cara que vai estar no banco, vai ter um cara que não está jogando. Mas você pode estar insatisfeito, mas está comprando a ideia. Mas isso que é o bom gestor. O bom gestor é o cara que ele consegue ter o grupo na mão. Isso aí. É isso que um bom treinador deveria ter também. Com uma pauta que te tiraram e botaram o Joãozinho, mas você não vai erraberar a parada. Claro. Você vai ficar, pô, vou ter que fazer alguma coisa para amanhã ser eu escalado. E não ficar, ti, 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 ti. Como às vezes no futebol tem. Na televisão talvez não tenha. Ou talvez tenha. Ou talvez não tenha. Ou talvez... Aqui não tem. Se eu não me engano, ontem ou hoje eu vi uma entrevista do Jorge Gris, que era um dos auxiliares do Domenech Torrano. E ele fala isso. Ele falou, na nossa época a gente ia para a pré-eleção e da pré-eleção as coisas vazavam. O que a gente falava na pré-eleção vazava. E você escuta, pô. Igual a FBI. O cara bota debaixo da mesa dele assim. E você tocou num ponto importantíssimo. A culpa não é de quem divulga. Não. A culpa é isso. Para deixar muito claro isso aqui. A culpa não é do jornalista que está divulgando a informação. Ele está fazendo o papel dele. E muito bem, por sinal. E muito bem, por sinal. Como você falou, se eles quiserem vazar para a gente também, fica à vontade. Mas vocês estão tudo fofoqueiros. É uma situação delicada. Meus queridos internautas, que agora eu boto vocês no programa com a gente. De quem é a culpa quando vaza informação? De quem divulgou? Ou do veículo que divulgou que deu o furo? Não vou fazer essa pergunta não, porque eu discordo muito de quem bota a culpa no jornalista. Exatamente. Igual aquela história da final do Mundial. Lá, tira essa bola aqui. Com o Caimota. Ah, está plantando crise. Irmão, os caras fizeram uma reunião. No dia da final, no hotel, para discutir insatisfação de bicho. O Caimota não criou clima nenhum. O clima estava lá. Ele só noticiou. Quem está errado não é ele. Quem está errado foi quem descumpriu o combinado. Ou quem me inventou uma reunião no hotel com todas as câmeras do mundo ali. Conversa lá no ninho, que ninguém entra. Deixa eu ler umas opiniões aqui. Playgame. Pergunta para o Bigode. Não, já falamos de Mundial. Foi ontem. Calma aí. Vocês também queremos... Quer pautar agora o programa agora? Eu trago vocês, mas quer que vocês são parça. É, o Vinícius está falando. A culpa é do X9, GV. Prejudica o clube. Vinícius Martins. Pedro Augusto. A culpa é do Jesus, que foi embora. O Tiago. Muito bom esse negócio de escalação de 2019. O Flamengo sempre jogava com o mesmo time e ganhava sempre. Não, não, não. Aí que está um grande engano. DJ Cristiano está falado. Aquele time de 2019, se eu não me engano, jogou a escalação ideal apenas nove jogos. Então, isso é para a gente desmistificar isso. Que jogava toda hora. Não eram os jogadores todos que jogavam toda hora. Sempre tinha um bom. André Silva. Se jornalista não for fofoqueiro, tem que trocar de profissão. Concordo. Eu sempre falo que eu não sou fofoqueiro, eu sou jornalista. Felipe Nocito. GV, pergunta para o Jacaré. Pergunta para o Bigode de Nescau. Se ele conhece da espécie Jacaré. Fala assim, Jacaré no molhado anda e no seco. Aí, está vendo? Está vendo como é que vocês são? A gente está aqui trabalhando. Jhonatas Moura. Ambos têm responsabilidade. Não, cara. Não, não, não. Jornalista tem que noticiar. Não tem jeito. Tem que falar. A não ser que ele, sei lá, suborne alguém. É, não. A função é essa. A função é essa. A função é levar ao telespectador, ao público, à informação. Se eu tenho a informação e ficar segurando, eu vou morrer com ela. Ih, rapaz. O Nando 125. A culpa é de quem vazou. O jornalista não tem nada a ver. Ah, entendi. É isso. É, Denis Wade. André Lucas. Obrigado. Pô, pô. Vocês ficam saídos do assunto aqui para me sacanear? Eu fico fazendo uma leitura progressiva? Vocês me atrapalham. Falando em noticiar, a gente tem que noticiar essa notícia ruim do Mateuzinho, né? Fratura na tíbia. Infelizmente, vai ficar fora aí uns meses. Mateuzinho, a gente, em nome do Donos da Bola aqui, deseja uma pronta recuperação para você. A gente torce muito. Você é um moleque muito do bem. Só que, olhando pelo outro lado agora, Thiago e Flávio, agora o Varela ou vai ou vai, porque não dá mais para ser racha. Não dá. Agora só tem ele, né? É a hora dele mostrar serviço, até porque ele chegou para isso. Tem um moleque na base que acho que foi emprestado o Wesley. É, ele não foi emprestado. Ele, em Barcelona, tinha interesse, mas o Flamengo não liberou, não. Esse moleque é bom. Eu estou falando aqui. Igual vocês, quando vocês cravam, eu estou falando aqui. Esse moleque Wesley, lateral do Sub-20, é bom. É bom. Depois vocês me contam. Vou até pedir para recortar isso aí. O Barcelona tinha interesse de levá-lo por empréstimo, se não me engano, até o final da temporada. Ele treinaria com o time B e teria chances de também fazer treinos com o time A. Dependendo do desempenho, ele ganharia minutagem. Acabou que os valores não chegaram em um acordo e ele permanece no Flamengo. Mas eu acho que o problema dele, nesse momento, é que ele está se recuperando de uma lesão muscular. Então bota o Wesley, pô. Não, não, não. Ele que eu estou falando do Wesley. Ah, pensei que era o Varela. Não, o Varela está comprobando pubs. Mais um comprobando pubs. Olha só, eu vou ligar para o meu pai aqui, vamos ver se tem horário para a gente tomar um banho de... Vai ter que entregar. De pouca dor, sei lá, irmão. De todos os laterais que o Flamengo tem no elenco profissional, só o Ayrton Lucas está à disposição. Só. Só. Nenhum dos outros. Até esse momento. Hoje, quarta-feira. Tomar um banho de descarrego. Ou vai na igreja, ou vai levar o passo. Se todos os laterais que o Flamengo tem no elenco, o melhor é o que não tem mais, que é o Rodinei. Ninguém queria o Rodinei, depois quando o Rodinei ficou para ir embora, todo mundo queria o Rodinei, o Rodinei foi embora e agora está precisando do Rodinei. Só me permita discordar. O melhor é o Felipe Luiz. A vida é isso. O melhor é o Felipe Luiz. Também acho. A vida é isso. Não quer. Não deu atenção. Depois não adianta correr atrás. Agora está todo mundo aí, Clebão. O Rodinei está lá na Grécia. Mas vou te falar, o Flamengo vai ao mercado, em busca de um lateral direito. Sabe quem é o rei? O rei? Das Américas. Da América. Quem é o rei da América? Vai, vai, vai. Agora você dá o play na batida, Olhãozinho. Pô, Olhãozinho. Vou fazer aqui. Acorda, Olhãozinho. Olhãozinho. Bota na tela, Juzinho. Aqui, olha lá. O rei da América. Isso é o que? O Flamengo que elegeu? Como é que é, Jú? Não, foi o Lebol. Ah, como é, porque está a postagem do Flamengo aqui. Vamos lá. A Comebol elegeu. É a votação do El País. Todo ano tem o Uruguai. Explica aí, Tchau, que eu não estou por dentro, não. Bom, pelo que eu sei, todo ano tem a votação do El País do Uruguai, que elege o melhor jogador da América. O Pedro foi o eleito com 68 votos de 219, se não me engano. E ficou só 4 acima do Arrascaeta, tá? O Arrascaeta era o segundo colocado. Posso dizer uma coisa? Eu acho que a Copa do Mundo tem uma influência nisso. Apesar de que o Arrascaeta também foi. Mas... A verdade é, sendo honesto, se fosse o Pedro, se fosse o Arrascaeta, estaria bem prévio. O Gabigol também. É, mas aí eu acho que no ano passado o Arrascaeta... Tirando eles dois, quem poderia ser se esse o Gabigol? Aí sim. Me diz aí alguém que está arrebentando na América há alguns anos. Ah, o Rafael Veigo, o Rafael Veigo era o Rony, o Rony foi bem no passado. Então, o terceiro colocado, se não me engano, foi o Juan Álvares. Ah, o Juliano Álvares, é, que jogou no River Plate. O Juliano não está mais no River Plate, mas jogou primeiro semestre aqui e ficou na terceira posição, hoje ele está no Manchester City. Para quem você daria uma estátua? Em relação ao rei da América? Na sua vida, já mudei de assunto. Uma pessoa que você fala, esse cara merece uma estátua. Sem demorar, você quer televisão. Lewis Hamilton. Quem? Lewis Hamilton. Pô, foi bem. Quem você daria uma estátua, Flávia Mendoa? Faria uma estátua? Doaria uma estátua? Uma estátua, cara? Pô, você pegando assim, desprevenido. Pô, alguém na sua vida, teu vizinho, um padeiro que faz um pão legal. Para quem? Minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Dona Adriana. Dona Adriana, uma estátua para Dona Adriana em residente. Sem dúvida. Muito bem. Prefeito Eduardo Paes, também conhecido como Dudu Portelense. Ó, olha o tweet dele aí. Ó, para celebrar os 70 anos do Zico, apesar das maldades que ele fez com o meu Vascão, ele brincou, vamos construir uma estátua em Quintino, bairro que o Galinho carregou como sobrenome e fez famoso o mundo afora. Estamos entre três modelos e ele quer e eu quero a opinião de vocês para definir. Deixa na tela por gentileza, Joãozinho, jogo para os senhores. Qual imagem os senhores transformariam numa estátua? Eu transformaria a três. Acho que os braços abertos é uma comemoração um pouco até tradicional do Zico, né? Geralmente quando ele fazia gol, o primeiro movimento dele era abrir os braços. Tá a cara do Luizão nessa terceira foto. Eu ficaria com a três. Eu gosto muito da dois, porque eu acho que o Zico é um ídolo internacional, digamos assim. Ele não fica só marcado pelo Flamengo. Todo mundo gosta do Zico. E aí a dois é uma camisa com a seleção brasileira. Acontece que, poxa, quem fala sobre o Zico e não relaciona ele ao Flamengo e já tá errado, né? O Zico... Tá querendo tirar a camisa do Flamengo do cara, tio? Não, tô justamente. Eu tô defendendo que apesar dele ser um ídolo internacional que daria pra ele a imagem da dois, eu vou ficar com a três, porque não tem como desmembrar a imagem do Zico do Flamengo. E ele é mais vitorioso pelo Flamengo do que pela seleção. Ele é o Zico pelo que ele fez pelo Flamengo. Mas será que vai ter a camisa? Eu tô... Acho que vai ter um... Sim, eu acho que... Um símbolo. Eu tô contigo, bigode, e contigo também. Eu acho que é número três, isso aqui é tipo nos braços do povo. Ah, sim, se eu conheço o Rio de Janeiro, vagabundo rouba o óculos toda hora do cara lá em Copacabã. Não tem? É, tudo bem. Todo mundo, Andrade. Toda hora vagabundo rouba o óculos. Aí chega amanhã, tem um bambolê na mão dele, vão pendurar um negócio, um saco de mercado. Assim, se bem que é assim também. É, dá, mas... Enfim, prefeito Eduardo Paes, muito legal tua iniciativa. Eu acho que fomentar isso aí é maneiro demais. Já tem o Dinamite lá em São Januário, do Romário, agora o do Zico. Daqui a pouco o ídolo do Fogão também. E o principal, homenagens em vida, né, cara? Em vida. Eu acho que isso é o mais importante. Bota o modo Fred ali na rua, na Peira Machada ali. Exatamente. A gente passa todo dia ali, para tirar foto. Com o Dom Fredon. Pensa nisso aí, Dudu Paes, com carinho. Bota o Dom Fredon ali, tá voando, ídolo pra caramba, uma artilheira do Fluminense. Lembra da música que a torcida do Fluminense cantava pra ele? Ah. Que o Fred vai te pegar? Isso. Agora a torcida canta. O Fred vai planejar. Porque ele é diretor de planejamento. Eu achei que era do técnico. É, bem, bem. Eu achei que era. Fred vai te pagar. Porque agora ele é diretor, né? Vou para o intervalo e volto já com muito mais de futebol carioca para vocês. O poder da TV aberta. Tiago convocou, já foram ao Instagram da esposa do Uribe, já estão flodando, entupindo de mensagens de carinho para que eles venham para o Brasil. Alô, Marcos Braz. Estamos te ajudando, hein, Marcos Braz. Ó, gelo no sangue. Vamos falar de flusão? Vamos embora. Marcelo. Primeiro treino do Marcelo. A pergunta é direta e reta. Se você fosse o Diniz, Marcelo, pega e vai jogar, filho. Tá com 70%, 50%, fisicamente está bem, mas não vai ter lesão? Vai ou você espera ele ficar nos 30? Ah, eu acho que já dá para colocar para jogar, né? Todo mundo quer ver. Eu também colocaria. A qualidade que ele tem, acho que é muito grande. Ele já, depois da apresentação dele lá no Maracanã, na última semana, o Fluminense teve o jogo contra o Volta Redonda. Ele não foi ao Volta Redonda, ele ficou aqui no Rio treinando. Já ficou aqui fazendo algumas atividades. Eu acho que a estreia dele vai ser antes do que a gente imagina. Tomara. Até porque ele está fininho. Será que vai ser no jogo contra o Volta Redonda, Thiago? É, eu imagino que não seja nesse final de semana. Numa final contra o Flamengo ou o Vasco, Thiago? É o que eu espero. Eu acho que o Marcelo vai estar no Maracanã no final de semana, vai assistir ao jogo, provavelmente o camarote do Fluminense. O torcedor vai ter mais um momento ali com o Marcelo, deve aparecer no telão, aquela coisa que a gente já conhece. Mas eu acho que para jogar uma final de campeonato carioca seria incrível. Irmão, o João acabou de me confirmar. 25 mil ingressos vendidos. Agora você imagina. Vamos lá que passe o Flamengo. Não que eu estudei torcendo para passar o Flamengo. Mas vamos supor que tenha vantagem, passe o Flamengo e o Fluminense consiga reverter contra o Volta Redonda. Uma final, duas no Maracanã, com o Marcelo, Arrascaeta, Gabigói, Beto Ribeiro. Ganso, ganso. Se já bateu 21 agora, ganhando o BBB, a Band vai bater um recorde difícil de ser quebrado. Só o carioca ano que vem ou o Donos da Bola. Qualquer hora vai dar certo de ponto também. Eu tenho fé. Rapaz do céu, imagina. Ah, eu acho que... Setor Sul. É, que é o setor da torcida, das torcidas organizadas do Fluminense. O Diniz é um cara que utiliza muito da meritocracia. Isso aí ficou muito evidente no clássico contra o Vasco. Que é tipo o tal do merecimento, né? Exatamente. Quem treina bem, vai para o jogo. Eu lembro ao torcedor e ao telespectador que no clássico contra o Vasco, que o Fluminense ganhou 2x0 com aquele gol antológico do Cano, o Ganso não jogou. E aí ficou aquela dúvida. Quem vai ser o substituto do Cano? As pessoas não sabiam. E ele surpreendeu todo mundo e colocou o Arthur, que é o garoto da base. Pela primeira vez ele foi titular pelos profissionais do Fluminense. Fez um bom jogo, né? Mais ou menos. Ele sentiu um pouco o jogo. Mas o Diniz na coletiva falou. Eu coloquei o Arthur porque ele treinou muito bem na semana. Então eu acho que se o Marcelo estiver bem fisicamente e estiver treinando bem, por que não ser relacionado já para o sábado? E eu, sinceramente, eu não duvidaria, não me espantaria tanto do Marcelo pelo menos ficar no banco de reserva esse sábado, não. Vamos esperar para ver, mas não me surpreenderia, não. Só passando uma informação aqui rapidinho, e a gente sabe que existem algumas opções, né? O Cano era um cara que entrava sempre em campo. Hoje o Cano é titular. O William Bigode é um cara que vira e mexe em entrava, principalmente em decisões, que é um cara com muita estrela e que o Diniz conta muito. Não se reapresentou com o time, mas já se posicionou em relação a esse problema que ele está tendo lá com o Scarpa e com o Danilo. O Mike. Com o Mike, perdão. O Mike lateral e o Scarpa sobre essa coisa de cripto, de investimento, vai e volta. Enfim, se você procurar aí, depois que acabar o programa, você já vai ver. Ele inclusive nem foi relacionado para o jogo contra o Falta Redonda. Nem foi relacionado, e acaba que o extracampo, né? Ele pode ficar fora do segundo jogo da semifinal também, né? Já não treinou ontem. Eu não acredito que vai ser relacionado. Mas voltando aqui, eu acho muito legal esse negócio que o Diniz... Essa palavra difícil aí que o Flávio gosta de usar, que eu gosto também, mas às vezes eu esqueço dela, que é toda meritocanãs. Está merecendo. Está merecendo isso aí. Eu acho legal, porque se ele não pegar o moleque que atropela no treino, ele não der a chance do moleque jogar no Carioca, pô. É oportunidade, jogo grande. Carioca, vai lá, filho. E no primeiro jogo fica nervoso, no segundo está um pouco menos. Exato. No terceiro está à vontade. Aí descobre mais um André, mais um Andrei do Vasco, mais um... Lembra o João Gomes no início? Sim. Errava, tadinho. Ia dar entrevista... Gaguejava. Gaguejava. É normal, gente. É o processo. Você no seu primeiro dia de trabalho, de escola, primeiro date com o crush, com a crush, você fica tenso. Né, Vão? É, com certeza. Ainda mais quando você ainda é jovem, né? Quando você não tem tanta experiência. Vou para o intervalo e volto já. Artrodex. Eu estou tomando. Vou pedir para botar na tela aqui a sequência de jogos do Vasco a partir de agora e mandar um abraço para o meu parceiro Sérgio Veiga. Sérgio Veiga se levasse esse cara no podcast, meu irmão. Ia bombar, mas aí a Mandinha botaria para fora de casa com as histórias dele. Estou de olho em vocês, seu Sérgio. Bom, vamos lá. Agenda das semifinais. Vascão joga. Rapaz, eu não estou enxergando nada. Você está enxergando aí? Sim, vamos lá. Fluminense. O Vasco joga agora contra o ABC. Não está entendendo nada. Vamos lá. O Vasco jogou contra o Bangu, jogou contra o Flamengo, pega o ABC quinta-feira e no próximo domingo tem a semifinal de volta do Campeonato Carioca. A questão é, como o Vasco vai pegar o ABC na quinta-feira, é o jogo da Copa do Brasil e o Vasco precisa do resultado, porque o empate leva para os pênaltis, o Vasco deve ou não poupar o time titular. Esse era o nosso debate aqui no intervalo. Então, esse é o mesmo debate que eu vou trazer para cá, se eu não estava conseguindo enxergar para vocês entenderem, que parece que não, mas tem 200 mil polegadas e de perto fica meio pixelado. É, não, mas eu trouxe aqui os jogos anteriores e os próximos jogos. São os dois jogos anteriores. Então, sem gracinha, olha lá, papo reto. Pouparia ou não pouparia amanhã na Copa do Brasil para poder chegar contra o Flamengo descansado? De jeito nenhum. Não, de forma alguma. Copa do Brasil, plata. Não só pelo dinheiro da Copa do Brasil, mas talvez a Copa do Brasil em aspecto nacional seja o título que o Vasco pode ganhar esse ano, porque querendo ou não, o brasileiro é mais competitivo, tem 38 rodadas, a Copa do Brasil mata-mata, amigo. Joga o jogo. Muito bem, muito bem. Não poupa nada, não. Cansa todo mundo. Um beijo para vocês. Obrigado pela audiência. Até amanhã, Barbieri. Bota todo mundo e manda correr. Marcar na 1 para lá e para cá. Não, o Flamengo não corre, não. O Flamengo nem corre direito. Até parece. Beijo para vocês. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Brigote. Brigote, obrigado pela audiência. A paz em todo o programa. Passa rápido é porque é bom, né? Amanhã estaremos juntos de novo falando de Botafogo e de Vasco e de Flamengo e de Flamengo. Beijo!